Amigos do Portal JC24 Horas, bom dia! Manhã do dia 14 de outubro, depois do final de semana meio conturbado, nós falamos com a delegada Nayana, ela narrou várias ocorrências, claro que muitas não chegaram sequer a ser transformadas em documento, seja inquérito, TCO ou boletim, porque foi resolvido de diálogo, problemas simples, mas que chegaram à delegacia de polícia. E teve a questão do homicídio, que está sendo apurado, ela também falou sobre isso, já saiu do nosso portal. E agora pela manhã a gente teve no quartel, nós conversamos com o pessoal do plantão, o oficial não estava lá, mas a informação que tivemos é que foi um plantão tranquilo. Olha, a gente começar a semana, portando a segunda-feira, saindo do sábado e domingo com informação dessa, maravilha, né? Muito embora a gente tenha registro de alcanças no sábado, mas o bom saber que de domingo para segunda foi tranquilo, foi sossegado, então vamos só agradecer a Deus por isso, pedir a Deus que essa tranquilidade continue reinando, a gente continue com muita paz e para nós, nos resta, desejar a vocês, né? Semana abençoada, produtiva, muito trabalho, muito retorno, mas tudo isso com muita saúde, que você tem saúde e você tem tudo. Na verdade, eu sempre digo que são três fundamentais, saúde, paz e liberdade. Tendo essas três, o resto a gente corre atrás, tá bom? Então que Deus abençoe todos nós e essa semana seja bastante produtiva. Essa nossa chamada de hoje é só para dizer que o plantão foi sossegado. Minha amiga Erlinde, Francilinde e Lu Rocha, o plantão foi, como se diz, show de bola, né? Graças a Deus. Minha amiga Célia Camelo, muito obrigado por estar acompanhando a gente, seu com o Sérgio, um abração. E a todos que sempre nos acompanham, muito obrigado. Minha amiga Nedina, gente fina. Maria Clarice, direto de Brasília. Temina Barbosa, mãe do nosso amigo Beryl de Baldo. E a turma boa aí, rapaz, do Pará, Santa Inês, Tocantins, a Bélgica e muitos lugares que estão sempre ligadas do JC 24 Horas. Muitíssimo obrigado. Vamos encerrando por aqui, Portal JC 24 Horas com você.